Bom dia, graça e paz, em Cristo Jesus, vitória sempre. Eu sou Eduardo Alves e este é 5 Minutos com Deus, Devocional Diário. Em 5 minutos a sua vida pode mudar. Quero convidar vocês, esse domingo, dia 24, pela manhã, aqui nos nossos canais para o culto de celebração do Natal. Estarei pregando Jesus à luz do mundo, Jesus à luz do mundo. Luz na Terra, Salmos 148, versículo 13 diz, Louvem eles o nome do Senhor, porque só o Seu nome é exaltado. Sua glória está acima da terra e do céu. Ele levantou um chifre para o Seu provo. Louvor para todos os Seus fiéis, para o povo de Israel que está próximo dEle. Louvem o Senhor. Durante essa temporada, normalmente devemos concentrar na vida do presente de Deus, o Seu Filho, Jesus. Nós o adoramos por isso e demonstramos nossa gratidão de diferentes maneiras. Deus nos deu mais do que Seu Filho, mas nos abençoou com uma terra tão linda para vivermos. Felizmente, o homem tem destruído a beleza da criação da natureza de Deus. Deus enrompeu e criou os céus e a terra e nós lhe damos o nosso maior louvor. Deus está acima de toda a criação e merece ser honrado e louvado. Meu pensamento do dia é, sempre que saio de casa, não posso deixar de ficar maravilhado com o mundo incrível, belo de Deus. Mesmo sob uma chuva torrencial, a criação de Deus exclama o Seu nome. Durante esse tempo, exorto a todos vocês para olharem para Jesus em todos os momentos. Apresenta agora os nomes, os pedidos impossíveis. Faz a unção com um óleo consagrado. Senhor, santo Deus, querido Pai, como diz a Tua Palavra, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, a terra, anunciam as obras das Suas mãos. Senhor, nós sentimos a Tua presença e ouvimos o som do louvor da criação. Através do rugido do vento, da beleza, da neve branca e o xirreá dos passarinhos. Deus, o Senhor nos mostra a Sua luz na terra, tanto física quanto espiritualmente. O Senhor enviou o Seu Filho para ser uma luz para nós. E para cremos que o nascimento de Jesus acontece todos os dias na nossa vida. e podemos louvar o Teu nome, ó Deus, por todos os Teus maravilhosos regalos presentes para nós. Toca agora com as mãos ensanguentadas da cruz, ao que tem uma enfermidade para que recebam a cura física, emocional e espiritual. Sejam curados do corpo, a alma e o espírito, a família, a casa, as finanças. Que recebam a libertação espiritual de todo o mal. Nós oramos desde já. Te agradecemos em um nome todo poderoso de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Émona, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. Esse domingo, então, dia 24 de dezembro pela manhã. Assista aqui conosco, neste canal, o culto de celebração do Natal. Eu estarei pregando Jesus, a luz do mundo, Jesus, a luz do mundo.